Altamiro Antônio, de 70 anos, Vanildo de Freitas e Celso Rodrigues estão entre as oito pessoas que morreram depois de uma transferência de emergência do Hospital de Campanha de Porangatu, no norte do estado, para uma unidade de saúde a 130 quilômetros, na cidade de Uruaçu. Pelas redes sociais, as famílias dos pacientes que estavam internados com Covid-19 se mobilizaram e pediram justiça. Qual o preço da negligência? No nosso caso, para perda do nosso pai, avô e esposo. Queremos resposta. Há 30 dias sem respostas. No mês passado, o sistema de oxigênio do Hospital de Campanha de Porangatu apresentou falhas depois que uma árvore caiu sobre a rede elétrica. A unidade de saúde ficou sem energia e o gerador foi acionado. Por medida de segurança, a direção decidiu transferir alguns pacientes. Oito pacientes morreram depois da transferência. Outros dois continuam internados e um se curou da doença. A polícia civil investiga o caso e quer apurar-se durante a mudança. Ao fazer a intubação e transporte, o quadro clínico dessas pessoas se agravou. Mas quase um mês se passou e as famílias não sabem realmente o que aconteceu. Há tantas interrogações que ficaram naquele episódio tão triste. Queremos justiça, queremos entender o que realmente aconteceu naquele dia. A prefeitura de Porangatu informou que abriu um processo administrativo para apurar o que ocorreu. Mas o filho de Altamiro disse que o gerador de energia já havia apresentado problemas. Em um dos dias que eu estava lá, salvingando, salvingando, numa noite de quarta para quinta, faltou energia num período aí de três a cinco minutos. E o gerador não funcionou. Eu comecei a entrar em pânico na porta do hospital. Gente, as pessoas precisam, o meu pai e as outras pessoas precisam de oxigênio. Cadê o gerador? Graças a Deus, milagrosamente, a energia voltou. Mas o gerador não funcionou naquele dia. E logo depois, repete-se a situação, agora com um grau maior de dificuldade, no dia 11, e vitimou todas essas pessoas. Que informações a prefeitura de Porangatu passou para vocês, já que eles disseram que abriram um processo administrativo e todo e qualquer tipo de informação está sendo repassada para a família. Isso é verdade? Nós não recebemos nenhuma visita de nenhuma autoridade, de ninguém qualificado, de ninguém legal, para nos passar quaisquer informações que sejam. Levaram eles nas ambulâncias do SAMU e outras ambulâncias. Agora, foi paramentado? Nós não sabemos. O meu pai estava dependendo quase que 100% de oxigênio, assim como os outros pacientes que estavam lutando e que tiveram as suas possibilidades de vida tiradas.